Música Tens atitude O que é que tu achas? Diz-me tu? Eu acho que sim Só assim é que vais sentir Eu atrevi-me a vir aqui com estes dois grandes amigos Também ia Talvez seria tentar fazer Assim Deixa-me acabar de beber este martini Que eu já faço uma coisa muito arriscada Trabalhar como ator em Portugal desde 99 É uma atitude Estavas a perguntar se eu tinha atitude Posso ver isto de 99? E normalmente tenho atitude sim Talvez quando sair daqui Vou inscrever o meu marido No Kisser Casting da Martini E deixá-lo beijar 10 mulheres Porque não? Com toda a confiança Música 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 Música